Olá a todos, antes de tudo gostaria de agradecer muito a organização do Cone na Saúde pela lembrança e também pela indicação de meu nome neste evento, que com certeza é um marco tanto para a história da internet como também para a saúde brasileira em geral. Gostaria também de me apresentar, o meu nome é Wagner Munhoz, sou cirurgião dentista, fundador da empresa Orofacial Saúde Estética. O objetivo desta empresa é levar conhecimento, dicas e sacadas para as pessoas a respeito de saúde e de estética, tanto da região de boca quanto da região de face. Ela visa elevar o grau de saúde, estética, bem-estar das pessoas, única e exclusivamente pela demanda de informações de relevância a este respeito. Uma das ferramentas-chave para a empresa Orofacial é um projeto digital que estou conduzindo atualmente, chamado Projeto Orofacial. Como você verá em um dos vídeos que vou passar a seguir, este projeto se utiliza de conteúdo de vídeos, áudios, sites, blog, videoconferências, a fim de ser um braço informativo a respeito de saúde e estética de boca e face. Não sei se você tem pleno conhecimento disso, mas a saúde e estética de boca e face é muito importante e até fundamental, eu diria, para os bons relacionamentos sociais e também afetivos. E isso acredito que seja bem claro para você, uma vez que é por meio de uma boa saúde e estética de boca e face que conseguimos falar, nos alimentar, sorrir, beijar. Em suma, grande parte do que vemos e sentimos das outras pessoas e também de como as outras pessoas nos olham vem da relação com esta região de boca e de face. E é por isso que a boa saúde e estética de boca e face é bem importante. Nessa palestra de hoje, eu gostaria de falar para você um pouco a respeito do tema, alimentando-se e nutrindo-se bem. Como manter a saúde e, por isso, a estética de seus dentes e gengivas a vida inteira? Mas essa palestra poderia também se chamar, como fazer para que a má alimentação e os maus hábitos não prejudiquem seriamente os seus dentes e gengivas? Para algumas pessoas, poderia soar um pouco estranho essas perguntas, uma vez que elas acreditam que possuem boa saúde de dentes e gengivas. Para outras, ao contrário, seria o sonho dos sonhos, uma vez que elas constantemente brigam com a sua própria boca a fim de conseguir obter um pouco de saúde de dentes e gengivas que, porventura, perdurem. Seja lá como for, eu pergunto a você, como estará a sua saúde de dentes e gengivas daqui a 30 anos? A sua saúde de dentes e gengivas hoje é parecida com aquela que você tinha quando era adolescente ou você reconhece que perdeu um pouco ou muito de sua saúde? Nesse congresso de saúde, cuja temática geral gira em torno de nutrição, dietas, emagrecimento, esta palestra de hoje recai pelo menos sob dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto, a dieta e os hábitos alimentares que estou fazendo atualmente podem prejudicar de alguma forma a saúde de meus dentes? Segundo aspecto, a saúde de meus dentes e gengivas vai durar a minha vida inteira de forma que eu sempre vou poder me alimentar bem com eles? O primeiro aspecto diz respeito às qualidades dos alimentos que você está ingerindo. Muitas dietas preconizam o uso frequente de determinados shakes, sucos, restrição alimentar ou comer a tantas horas, etc. Será que esses hábitos artificiais estariam prejudicando a saúde de seus dentes? Já o segundo aspecto é bem preciso. Se não houver um cuidado de hábitos alimentares e pessoais, com o passar dos anos pode-se haver perda de dentes devido a cáries e a doença de gengivas. A ausência de dentes dificulta ou impede a mastigação adequada. A pessoa começa a preferir determinados alimentos de mais fácil digestão, em detrimento de outros. Em termos gerais, ela começa instintivamente a não se alimentar com alimentos mais fibrosos, tais como bifes ou cenoura, e prefere alimentos mais ricos em carboidratos, tais como bolo, refrigerantes ou pães. Resultado, problemas de mastigação levando a danos de alimentação e nutrição. E é justamente isso que eu vou falar nesta conferência de hoje. Não somente de saúde de dentes e gengivas, mas a sua saúde de dentes e gengiva. E mais do que isso, vou lhe mostrar que a diferença entre esta saúde em curto, médio ou longo prazos depende de um pequeno detalhe. E este pequeno detalhe é tão pequeno que pode ser esquecido por você. Mas ao mesmo tempo, ele é tão fundamental que quase se torna um verdadeiro divisor de águas entre a sua saúde de boca de longo prazo, ou então, o progressivo sofrimento e perda de dentes. E qual é esse detalhe tão importante? É saber que ninguém, absolutamente nenhuma pessoa está mais com você do que você mesmo. E por isso, nenhuma pessoa é mais responsável pela sua saúde de dentes e gengivas do que você mesmo. Mas ao mesmo tempo, não adianta ser responsável se você não possui o conhecimento minucioso, detalhado sobre sua própria boca, sobre aquilo que ocorre dentro dela. Sim, a diferença entre a saúde e a doença, para quase a totalidade das pessoas, reside em aprender a olhar. Mas mais do que olhar, realmente enxergar aquilo que ocorre na sua boca. A partir disso, entender a necessidade de mudanças de pequenos hábitos diários. Nesta pequena mudança de hábitos diários é que mora a grande saúde em longo prazo. Simples assim. Isto é, para a grande maioria das pessoas, não adianta somente ir ao dentista e escovar os dentes. Deve-se fazer isso. Mas, o conhecimento específico do que ocorre na sua boca e aplicar pequenas mudanças de hábitos diários, dia após dia, mês após mês, ano após ano, é muito importante. Aplicar esses pequenos hábitos repetitivamente durante a sua vida tem um nome. Chama-se virtude. Virtude vem da palavra virtus, da qual deriva também a palavra virtual, do termo realidade virtual. Significa aquilo que potencializa, que possibilita algo que seria inacessível. Acho que ficou bem claro para você então. É na repetição de pequenos hábitos que irá possibilitar a sua saúde em longo prazo. Isso seria impossível sem a virtude de novos conhecimentos e hábitos. Então, adquirir novos hábitos não é somente importante, por exemplo, para você emagrecer, para ficar mais atraentes, etc. Mas também é importante para que os nossos hábitos diários sejam bons para nós como um todo. De nada adianta se emagrecer se esse emagrecimento leva a prejuízo de outras partes do corpo, tais como a saúde de nossa boca. E deve-se ressaltar que tudo, absolutamente tudo o que nos alimentamos, entra em nosso organismo pela nossa boca. Então, na nossa boca, em particular os nossos dentes, pode mais ou menos ser agredida dependendo daquilo que a nossa dieta diária preconiza. Lembrando-se que, em geral, nossos hábitos alimentares são repetitivos diariamente. Se algo que nos alimentamos agride a nossa saúde dentária, então, a repetição diária é infinitamente mais prejudicial. Entendeu? Mas eu mesmo, para entender essas coisas que estou falando para você hoje, tive que percorrer um longo caminho de experiências de vida junto aos pacientes. E este longo caminho foi, na verdade, de mais ou menos 20 anos. Mas de nada me adiantaria esses 20 anos junto aos pacientes, caso eu não tivesse me sensibilizado com a situação de sofrimento e perda de dentes que muitas e muitas pessoas cotidianamente me aparecem. E, mais ainda, desejado que elas mantenham a sua saúde de boca durante toda a sua vida. Contar como cheguei a este conhecimento que vou começar a passar para você nesta conferência de hoje levaria muito tempo e não caberia no espaço desta conferência. Na verdade, conto a minha experiência de vida profissional em um e-book que estou escrevendo atualmente e que estará disponível em breve. Mas para resumir as conclusões que cheguei nesses mais de 20 anos de experiências junto aos pacientes rumo a uma saúde de dentes e gengivas de longo prazo, posso dizer que 1º Deixado a seu próprio curso, a saúde de dentes e gengivas de uma pessoa tendencialmente vai sendo perdida ano após ano. 2º Os tratamentos dentários, por si só, são ineficazes para impedir essa derrocada da saúde de dentes e gengivas em longo prazo para a grande maioria das pessoas. Em outras palavras, com o passar do tempo, mesmo com tratamentos dentários muito bem realizados, as cáries, as doenças de gengiva, as retrações de gengiva e as consequentes perdas de dentes estão fadadas a ocorrerem novamente na grande maioria das pessoas, levando-as, com o passar do tempo, a graves problemas de mastigação, de fala e, portanto, de relacionamentos sociais e afetivos. Mas como disse agora há pouco, não posso dizer nessa conferência como cheguei a essas tristes conclusões. Por ora, peço apenas que você acredite em mim, ok? Mas acho que ter chegado a essas conclusões, apesar de tristes, abre ao mesmo tempo possibilidades muito boas para um novo paradigma de abordagem e de atuação junto às pessoas rumo a uma saúde de dentes e gengivas, a fim de preservá-la durante toda a vida. Aliás, eu sou de um tal jeito enquanto pessoa, que caso eu tivesse chegado a essas conclusões a respeito de saúde de dentes e gengivas e não tivesse vislumbrado nada mais além, se eu tivesse chegado à conclusão de que a saúde de dentes e gengivas das pessoas é quase inevitavelmente perdida em longo prazo e nada mais se pudesse fazer contra isso, eu simplesmente deixaria de ser dentista e me dedicaria à pesquisa em outras áreas. Ou seja, da mesma forma que quando eu avalio a boca de um paciente, eu consigo enxergar toda a sua vida de saúde bucal pregressa, bem como planejar a sua saúde de boca em longo prazo, eu não conseguiria pensar em saúde da população em geral sem poder dar um método a essa população que seja realmente eficaz, definitivo e duradouro. Mas, quando eu comentei com um amigo meu, também dentista, esta coisa que estou falando para você hoje, sabe o que ele me respondeu? As pessoas não estão interessadas em manter a sua saúde de boca. Elas querem ir ao dentista e resolver os seus problemas, fazer restaurações, coroas, implantes, enfim. Mas se você quiser, Wagner, tentar passar a esses conhecimentos preventivos em seu projeto digital, boa sorte. Não vai adiantar nada, porque as pessoas simplesmente não estão interessadas. Eu agora tenho que confessar uma coisa para você. Toda vez que eu coloco um vídeo online ou um post no blog, ou até mesmo faço uma conferência como essa que estou fazendo agora, ou seja, quando eu crio e dou o corpo a esse projeto orofacial, muita gente poderia pensar que estou aqui, no fundo, para angariar pacientes para minha clínica particular. É justo pensar assim. Eu não teria nenhum problema se, de repente, assim o fosse. Mas devo deixar claro que não é de nenhuma forma isso. Não, muito pelo contrário. Na verdade, eu tenho abandonado a minha clínica particular para me dedicar a esse projeto, o qual, para mim, é muito mais importante do que a minha clínica particular em si. Eu, por mim, poderia ficar atendendo em minha clínica. E, nos dias de hoje, mesmo sem fazer propaganda ou coisa parecida, toda semana, organicamente, teria pelo menos dois pacientes novos, o que me daria, atualmente, um faturamento de múltiplos seis dígitos. Mas não é bem esse o caso. Então, antes de ir para a frente, eu tenho que dizer o meu porquê. Isto é, por que estou fazendo esse projeto orofacial, por que estou dando essa palestra para você agora? E a resposta é muito simples. Faço esse projeto, antes de tudo, porque acredito que aquilo que eu sei, ou melhor, aquilo que eu aprendi durante a minha vida profissional, a respeito de saúde e estética de dentes e gengivas, associado ao poder de comunicação que tenho, pode fazer a diferença para muitas e muitas pessoas, evitando o sofrimento, dano à saúde, bem-estar e levando à sua autoestima. Agora que eu disse essas coisas para você, sinto-me bem à vontade para apresentar o trecho deste vídeo. Ele fala um pouco da minha história de vida e fala um pouco das doenças de dentes e gengivas, que falaremos nesta palestra, e introduza um método de prevenção de sua saúde de dentes e gengivas, a fim de manter a sua saúde em curto, médio e longo prazos, ou seja, toda a sua vida. Após esse vídeo, vou fazer o seguinte caminho com você. Primeiro, vou falar sobre cáries e depois sobre problemas de gengiva, por meio de dois outros vídeos. Em um terceiro momento, vou falar sobre dores de dentes ocasionadas por retração de gengiva. Essas duas partes iniciais irão começar a fazer você a se tornar um mini-experte em saúde de dentes e gengivas. Uma vez que você já terá entendido o panorama de saúde de dentes e gengivas, aí sim, na terceira e última parte, você estará preparado para entender como aquilo que você come diariamente, ou ainda, como as dietas de emagrecimento, muitas vezes prescritas, podem na verdade causar sérios problemas em sua saúde de dentes, especialmente se elas foram repetidas durante vários meses seguidos. Sim, você verá que muitas vezes essas dietas focam em emagrecimento, mas esquecem dos dentes. Então, com esse conhecimento que vou lhe passar, você, ao se deparar com uma dieta da moda, saberá se ela realmente faz bem aos dentes, só pela simples visualização de sua prescrição. Vou ensinar como minimizar os efeitos colaterais dessas dietas sobre os seus dentes. Interessado? Se sim, vamos lá! Inscreva-se, se você pode utilizar os dentes. Obrigado.